Boa tarde, internacionalistas, aula de teoria das relações internacionais A, aula número 10. A aula número 10 nós trataremos do tema interdependência complexa com essa dupla dinâmica do pensamento liberal, o Robert Kellheim e o Joseph Nye. Estão aí na apresentação que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais a respeito dessa teoria, dessa variante do neoliberalismo, essa variante do pensamento liberal, esse pensamento liberal que vai ganhar força, ganhar vitalidade, principalmente no final dos anos 60, dos anos 70, participando então, como vocês já sabem, do terceiro debate das relações internacionais, o grande debate teórico Neo vs Neo vs Neo. Tudo bem, pessoal? Nós estamos na unidade 3, unidade 3 do plano de ensino nós estamos tratando a respeito do neoliberalismo, aí são as variantes. No próximo encontro eu pretendo falar sobre o neofuncionalismo e depois nós teremos dois encontros, eu proponho para que a gente possa conversar sobre temas que vocês gostariam de ouvir, já que a unidade 4, o marxismo, eu não tratarei. O professor Bruno Handler, na disciplina específica dele, deve ter tratado a respeito disso, como foi previamente combinado, né, pessoal, no primeiro encontro da nossa disciplina de teoria das relações internacionais A. Muito bem, pessoal, na noite passada eu encaminhei para vocês as 10 questões da disciplina de teoria das relações internacionais A, como havia sido também previamente combinado no primeiro encontro da nossa disciplina. Na décima aula, então, eu encaminharia para vocês, para todos vocês, a prova com 10 questões, para que vocês escolhessem dessas 10 questões apenas 5 questões. O que eu proponho fazer agora? Leitura, tudo bem? Vou fazer a leitura das questões, das 10 questões e comentar, descer alguns comentários a respeito delas. Ok? Tranquilo? Posso propor, iniciar o nosso encontro de hoje falando a respeito da prova. Ah, a propósito, pessoal, a entrega definitiva e excepcional da prova é dia 27 de agosto. Tanto a entrega da prova e do portfólio para dia 27 de agosto, na última sexta-feira, né? Ok? Vamos lá, então, a leitura das questões da prova de teoria das relações internacionais A. Vocês devem ter visto o mesmo cabeçalho para quem cursa disciplina de teoria das relações internacionais A, com o nome do curso, o ano, o semestre, o nome da disciplina, o nome do professor e o nome, então, do aluno ou da aluna, que vai preencher ali, encaminhar em anexo a essa prova. As instruções estão bem claras. Escolher 5 questões. Cada questão vale 2 pontos. É válido ressaltar que o meu critério de correção é a questão estar completamente certa, meio certo ou equivocada. Completamente equivocada, então, vai ser esses dois critérios, valendo 2, valendo 1 e 0. Tudo bem? Pessoal, é importante utilizar as referências bibliográficas da disciplina. Tenha atenção as situações sem referenciar, então, é fundamental fazer, se fosse fazer a transcrição dos autores, das autoras, fazer, então, a referência de onde você citou determinado trecho do texto. A prova, pessoal, reiterando, a prova individual, por favor, evitem qualquer situação constrangedora de reproduzir, repetir questão já respondida por outros colegas. Não ultrapassar a extensão máxima de linhas, respeitar a extensão máxima de linhas. Não esqueçam que enviar as respostas pelo meu e-mail, jreferraz.hotmail.com. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação às questões, entrar em contato comigo. E, evidentemente, boa prova. Vamos, então, à leitura das questões. A primeira questão é uma questão bastante longa, mas é uma questão bastante emblemática, bastante pertinente na nossa disciplina. Acredito eu, seria uma questão muito boa de ser respondida para vocês dominarem a respeito dessa discussão que eu achei muito importante, muito pertinente na nossa disciplina. Então, vamos lá. Ao longo de sua trajetória como disciplina, poucos campos de estudo têm sido tão contestados quanto de relações internacionais. As razões para esta negação são diversas. Mas, em síntese, convergem em torno de alguns pontos comuns. Afirmar que as relações internacionais não existem como disciplina autônoma. Não existia uma ciência das relações internacionais. Que estes estudos não apresentam uma constituição teórica coesa para explicar seu objeto de estudo. E, por fim, que este mesmo objeto é artificial. Assim, não existiria nenhuma área de estudo ou um recorte específico temático. Os problemas tratados pelas relações internacionais poderiam ser abordados com maior consistência metodológica e teórica em outras disciplinas, como direito, história, geografia, ciência política, economia e etc. A questão está em negrito. O que eu estou perguntando? Problematize e argumente porque o campo da disciplina, campo, disciplina de RI, é fundamental para as ciências sociais e as ciências humanas. Então, com esse breve trecho, que é uma problematização em relação ao campo, à disciplina de relações internacionais, a discussão é problematizar e argumentar porque o campo da disciplina de relações internacionais é fundamental para as ciências sociais e as ciências humanas. A extensão máxima, 50 linhas. Segunda questão, pessoal. O segundo grande debate em RI envolve questões de metodologia. Para entender como surgiu esse debate, é necessário estar ciente que as primeiras gerações estudiosas de RI foram educadas como historiadores, advogados acadêmicos, ou eram antigos diplomatas, ou jornalistas, que muitas vezes trouxeram uma abordagem humanista e histórica ao estudo da disciplina. Essa abordagem se baseia na filosofia, na história e no direito, e é caracterizada, acima de tudo, pela confiança explícita no exercício do julgamento. Posicionar o ato de julgar no centro da teoria internacional enfatiza o seu caráter normativo, que envolve algumas questões profundamente difíceis, de que nenhum político ou diplomata consegue escapar, como o desenvolvimento de armas nucleares e seus usos justificados, a intervenção militar em Estados independentes, entre outros. Isso porque o desenvolvimento e o uso do poder em relações humanas, o militar em especial, sempre precisam ser justificados. E, sendo assim, nunca podem ser completamente separados das considerações normativas. Esse modo de estudo da RI é conhecido em geral como abordagem tradicional ou clássica. Bom, nós estamos falando, então, do segundo debate. O segundo debate entre, então, uma abordagem tradicionalista versus o quê? Abordagem behaviorista. Então, o que diz a segunda questão também está em negrito. Qual a importância de onde surgiu o enfoque principal, elementos distintos do behaviorismo em relação à abordagem clássica das relações internacionais? Então, é para promover aqui a discussão sobre o segundo debate, mas enfatizando principalmente a abordagem behaviorista. Vocês tiveram um breve texto, um breve trecho, falando a respeito da abordagem clássica, da abordagem normativa, da abordagem tradicionalista, mas a discussão é a respeito do segundo debate e enfocar, evidentemente, na abordagem behaviorista. Tudo bem, pessoal? A extensão máxima, 40 linhas. Terceira questão. A partir do fragmento abaixo, Sitte explica autores do pensamento filosófico que influenciam a teoria realista nas relações internacionais e discuta principalmente acerca da natureza humana. Então, é ali o trecho. Resposta de Freud e Einstein, foi inspirada em seu trabalho teórico. Vemos a necessidade de repressão. Freud explicou a imposição de disciplina às crianças pelos pais, por meio de instituições sobre os indivíduos e do Estado sobre a sociedade. A partir desse ponto, ele deduziu, e Einstein concordou, que um governo mundial era necessário para impor a disciplina requerida sobre o sistema anárquico, normalmente perigoso. Mas, enquanto Einstein se tornou um defensor da União Mundial dos Federalistas e de outros grupos favoráveis ao governo mundial, Freud duvidava de que os seres humanos tivessem capacidade suficiente para superar suas ligações irracionais com grupos nacionais e religiosos. O pai da psicanálise, portanto, permaneceu bastante pessimista com relação à esperança de se reduzir fundamentalmente o papel da guerra na política mundial. Então, pessoal, discuti sobre filósofos que antecederam o pensamento do realismo clássico, de Morgenthal e Karr. Então, vocês devem se lembrar de três que eu havia citado, do Sidites, Hobbes e Maquiavel. Lembram-se? Nós tivemos uma aula que nós tratamos a respeito da influência do pensamento desses três filósofos, e a extensão máxima, 40 linhas. Ok, pessoal? E a discussão sobre a natureza humana, de como que os realistas enxergam a natureza humana. Ok, pessoal? Tranquilo? Quarta questão. Quais são os quatro grandes debates teóricos das relações internacionais? Por que os debates, muitas vezes, não têm um vencedor claro? Então, esse praticamente é uma síntese dos quatro debates teóricos. Vocês vão ter que dizer a respeito do que se tratou dos quatro debates teóricos. E esse segundo questionamento também é muito importante, muito vital para o debate, porque os debates, muitas vezes, não têm um vencedor claro. Então, isso também é muito interessante fazer essa discussão. Outra questão bastante interessante para ser respondida. Extensão máxima, 50 linhas. Quinta questão. Por que as RIs são fortemente influenciadas pelo liberalismo? Extensão máxima, 30 linhas. Uma questão bastante objetiva, bastante direta, e é importante vocês também refletirem em relação a ela, para quem escolher a questão número 5. Questão número 6. No longo prazo, o realismo é a tradição teórica dominante. Por quê? Então, também, uma outra questão bastante objetiva, bastante importante, para se refletir em relação à disciplina de teoria das relações internacionais A. Número 7. Identifique as principais diferenças entre o realismo clássico, de Hans Morgental, e o neorrealismo de Kenneth Waltz. Então, aqui, identificar as principais diferenças entre o realismo clássico e o neorrealismo de Kenneth Waltz. Extensão máxima, 40 linhas. Questão número 8. Identifique os argumentos dados pelas quatro tendências do liberalismo. Foi o que nós tratamos na semana passada. Extensão máxima, 50 linhas. Falar sobre as quatro formas, ou as quatro variantes, as quatro tendências do liberalismo. Extensão máxima, 50 linhas. Questão número 9. Quais os principais elementos da abordagem da sociedade internacional, ou, como vocês preferirem, da escola inglesa? Então, isso também é muito importante. Essa questão número 9 de uma aula que também foi bastante pertinente em relação à escola inglesa, à sociedade internacional. E a última questão, não menos importante, qual ou quais seriam os critérios para identificar a melhor teoria? Evidentemente que essa questão número 10, ela foi tratada, nós fizemos uma breve discussão a respeito dela, na primeira aula da disciplina. Primeira e segunda aula da disciplina de teoria das relações internacionais. Então, bem lá no início dessa disciplina, a gente fez uma discussão a respeito dessa questão. Ok, pessoal. O que vocês acharam da prova? Comentários, observações? Nenhum comentário, nenhuma observação? Está tranquila a prova? Bem ampla, bem geral, bem clara, né? Os pontos que praticamente nós tratamos em todas as aulas, não é verdade? Então, o desafio está aí posto, vocês têm... Ah, maravilha, Isadora, que bom. É, evidentemente eu acho que vocês têm plenas condições de responder todas as questões, mas vão escolher somente esses cinco. Ok? Boa sorte, então, pessoal. Ah, que bom, Julião. Isso é ótimo também, né? Assistir, reassistir as aulas gravadas, as anotações que vocês fizeram, os textos que estão lá presentes também no mundo. Então, tudo isso contribui e ajuda. E o portfólio, né, que vocês estão desenvolvendo ao longo do semestre, que também auxilia e ajuda na resposta de todas as questões, evidentemente, que vocês vão escolher. Ok, pessoal? Vamos, então, ao número 10. Ao número 10, nós vamos tratar a respeito da interdependência complexa, desses dois autores portentosos do pensamento liberal, que é o Robert Kellheim e o Joseph Nye, mas eu gostaria de fazer algumas observações iniciais em relação a esse pensamento da interdependência complexa e, principalmente, em relação a esses dois grandes autores das relações internacionais, dois grandes e proeminentes autores do pensamento liberal nos Estados Unidos, por que eles começaram a criar e a fundar, não a fundar, a criar, mas, na verdade, a construir ou reconstruir o pensamento liberal nos finais dos anos 60, anos 70, anos 80. Por que eles chamaram a atenção, pessoal, principalmente de três aspectos, três aspectos que eu gostaria de destacar para vocês nessas observações iniciais. Primeiro aspecto, algo que era muito falado, muito comentado pelos realistas clássicos, Hans Morgental e todos os autores que seguiram na esteira do Morgental, era relativo a separar, a dividir os assuntos em high politics e low politics. Lembram-se disso, quando eu falei a respeito do Morgental, do pensamento do realismo, que havia uma divisão entre high politics e low politics, que a gente pode traduzir nesse contexto como assuntos de alta prioridade e de baixa prioridade, ou seja, assuntos ligados à questão política, à questão militar, à questão de segurança, é de alta prioridade. Assuntos ligados à cultura, ideologia, economia, entre outros, é de baixa relevância. Seria low politics. O que diz o Nye, o que diz o Kell Henn? Não, não podemos dividir, não podemos iraquizar assuntos de alta e baixa relevância. Na verdade, todos os assuntos têm a sua importância, e todos os assuntos devem ser, devemos ter uma atenção, um cuidado, uma cautela, uma moderação. E nenhum assunto pode ser desprezado ou relegado a segundo plano. Então, não há uma divisão entre assuntos de alta ou de baixa prioridade, ou seja, essa distinção entre high politics e low politics. Tudo bem, em relação a esse ponto, a esse primeiro ponto inicial, do que o Kell Henn e o Nye tiveram, essa percepção de observar que os fenômenos das relações internacionais dos anos 60 e dos anos 70 não davam mais essa prioridade limitada somente ao pensamento, essa divisão, essa hierarquização de high e low politics. Segundo aspecto, a segunda observação que eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês, internacionalistas, que os dois autores tiveram, foi em relação ao dividir, ao não hierarquizar assuntos de alta e de baixa relevância. E eles chegaram à seguinte conclusão, que todos os assuntos têm importância e que devem também ser levados em consideração, em análise, tem que ter uma certa preocupação em relação a todos os fenômenos de qualquer dimensão. O Nye, e praticamente isso vai estar muito presente na obra dele, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, até hoje, essa preocupação de mostrar que o tabuleiro das relações internacionais não é só jogar, não há esse jogo somente no plano militar, que o tabuleiro militar não é somente o mais importante e o que deve ser levado em consideração. Na verdade, os tabuleiros desse xadrez, desse jogo político, desse jogo militar, desse jogo econômico, desse jogo cultural e ideológico, esses tabuleiros estão sobrepostos. Então, por exemplo, haveriam três grandes tabuleiros. O primeiro tabuleiro, onde é esse jogo, no jogo político, o jogo militar. O primeiro tabuleiro. Então, os tabuleiros estão sobrepostos. O segundo tabuleiro seria o tabuleiro relativo à questão econômica, à dimensão econômica. Seria o segundo tabuleiro, onde é esse jogo geopolítico, geoestratégico, geoeconômico, que envolve as grandes potências, principalmente os estados. E que envolve, evidentemente, também outros atores internacionais. E o terceiro tabuleiro, onde há esse jogo das relações internacionais, que envolve principalmente as grandes potências, é ligado à questão ideológica, à questão cultural. Em relação ao campo ideológico e ao campo cultural. Então, o primeiro tabuleiro, político-militar. O segundo tabuleiro, a dimensão econômica. E o terceiro tabuleiro, ligar, então, à questão ideológica, à questão cultural. Tudo bem, pessoal? Em relação a essa segunda observação relativa ao pensamento do Nair e do Keohane, em relação aos tabuleiros, os jogos de tabuleiros estarem sobrepostos uns aos outros, e que todos devem ser levados em consideração, todos devem ser levados com moderação, cautela e muita prudência no momento do estudo, no momento da análise. Ok? A terceira observação inicial, pessoal, que eu acho muito importante, e que o Nair e o Keohane tiveram também constatar em relação aos fenômenos das relações internacionais, foi relativo à presença de atores não estatais, e cada vez mais esses atores não estatais ganhando cada vez mais relevância, ganhando cada vez mais protagonismo nos fenômenos internacionais. Então, os atores não estatais não podem ser desprezados, não podem ser desconsiderados numa análise dos fenômenos das relações internacionais. E o Nair e o Keohane tiveram nos anos 70 a seguinte percepção, esses atores não estatais vão ganhar cada vez mais relevância, à medida que o mundo se tornar cada vez mais interdependente, ou seja, empresas transnacionais, corporações transnacionais, têm um papel cada vez mais decisivo, principalmente no tocante à dimensão econômica. A dimensão econômica. Então, outros atores também não estatais que começam também a ganhar relevância, principalmente as chamadas organizações intergovernamentais, como a ONU, a INIC, entre outros organismos multilaterais, onde há a presença dos estados e algumas vezes tem até lobby de outras organizações que não são estatais, participando das discussões, dos debates. E, nesse sentido, essa seria a terceira observação inicial relativa às constatações, às percepções desses dois autores proeminentes protagonistas do pensamento liberal das relações internacionais. Tudo bem, pessoal, em relação a essas três ideias, essas três observações iniciais? Tranquilo, né? Posso fazer a leitura do texto da aula de hoje, como de costume, como de praxe? Normalmente eu sempre fazia como a primeira coisa, mas hoje vai ser a terceira etapa da nossa aula. Já que eu comentei a respeito da prova, chamei a atenção em relação a esses três aspectos, as percepções, as constatações do Nair e do Keohen. Agora vou para a leitura do texto da aula de hoje. O texto inicial já está disponível no mundo. Pessoal, alguma dúvida? Está tranquilo? O ritmo da aula está bom? Sim? Vamos lá, então. Estudar a aula 10 de Teoria das Relações Internacionais A. Abre aspas, pessoal. Nós vivemos em uma era de interdependência. Com essa frase que o Heine e Nair iniciam seu livro, no qual se propõe a discutir a política mundial em mutação. Isso é interessante, pessoal. Diferentemente do pensamento realista, que pressupõe que as relações internacionais não passam por um processo em mutação, normalmente elas são mais estanques, as mudanças acontecem gradativamente, mas não são grandes mudanças, para o pensamento liberal, as relações internacionais estão em constante processo de mutação, em grande processo de transformação. Eles não têm, então, essa perspectiva de acreditar, de pressupor que não vai haver grandes variações em relação aos fenômenos do mundo. Então, interessante, iniciando essa leitura do meu texto, aqui, da aula número 10, o mundo é interdependente e o mundo está em constante mutação. As relações internacionais estão em constante mutação. Então, as principais características dessa nova era seriam que o poder, conceito fundamental para os teóricos, analistas e tomadores de decisão, havia se tornado mais elusivo, seu cálculo mais delicado, nebuloso, e que tanto em termos econômicos, tecnológicos ou valorativos, o mundo havia se tornado interdependente em intensidade, até então não observado. Então, Henning e Lai observam que, embora a interdependência estivesse tornando-se progressivamente mais comum à imprensa, e mesmo em discursos oficiais, o termo careceria de uma definição precisa. Para livrar-se dessas incoerências, os autores propõem defini-lo precisamente como um conceito analítico. Interdependência na política mundial refere-se a situações caracterizadas por efeitos recíprocos entre estados ou entre atores em diferentes estados. Veja que a interdependência, pessoal, ela não ocorre e não se limita somente a estados. A interdependência envolve todos os atores das relações internacionais. Tudo bem? Tais efeitos seriam resultados das transações internacionais, ou seja, dos fluxos de capital, bens, pessoas e mensagens através das fronteiras. Apesar desses fluxos não serem em si algo novo, eles teriam se intensificado significativamente desde a Segunda Guerra Mundial. Além disso, não bastaria apenas que houvesse interação entre os autores para caracterizar uma situação de interdependência. Seria necessário que esses fluxos ou essas transações implicassem custos ou constrangimentos. Então, o processo de interdependência não envolve apenas haver uma dependência mútua entre os atores internacionais. Há uma necessidade nessa equação de envolver custos para esse processo de interdependência e os próprios constrangimentos que envolvem essa interdependência. conclui, então, que onde há custos recíprocos, ainda que não necessariamente simétricos, para as transações, há relações de interdependência. Onde não há, existe apenas interconexão. Por fim, afirmo que uma vez que tais relações incorreriam necessariamente em custos, elas restringiriam a autonomia dos atores. Ainda que a interdependência implique situações de dependência mútua, isso não significaria haver equilíbrio entre as partes. Pelo contrário, normalmente, tais situações seriam desbalanceadas e exatamente estas assimetrias garantiriam ao autor capacidade de influenciar as ações dos demais. Perguntinha da aula de hoje, pessoal. Será que existe uma interdependência simétrica nas relações internacionais? Vou repetir e reiterar. Será que existe uma interdependência simétrica nas relações internacionais? Quando se admite que a interdependência poderia ser uma fonte de influência para os Estados, por poder restringir sua autonomia, que é o Heine e Inai abrem caminho para discutirem outra concepção de poder. Em poder interdependência, que é a obra clássica desses dois autores, os autores desenvolvem uma teoria para se contrapor ao realismo, uma teoria mais precisa para analisar a política mundial. Com esse objetivo, consegue um sistema internacional no qual não apenas a estrutura, como era pensada na visão do Kenneth Waltz no neorrealismo, isto é, a distribuição das capacidades entre os autores fosse relevante, mas também o processo de barganha com essas capacidades são utilizadas nas negociações, seria fundamental. Então, percebam que Inai e Keohane fizeram uma leitura atenta, uma leitura muito instigante do pensamento do neorrealismo do Kenneth Waltz, e eles propõem, então, a abordagem agora liberal, revisar alguns pontos considerados frágeis na abordagem neorrealista para reforçar essa teoria neoliberal, essa teoria principalmente no tocante entre a independência complexa. Ok, pessoal? Isso foi, então, a leitura do texto da aula de hoje, o texto número 10, texto que já está disponível no mundo, depois vocês podem acessar e ler e reler esse texto, essa reflexão, e a grande preocupação, a grande questão-chave da aula de hoje, será que existe uma interdependência simétrica nas relações internacionais? Então, seria importante pensar, refletir a respeito disso. Vamos, então, sem mais delongas, à apresentação no PRES, para irmos aprofundar um pouquinho mais essa discussão em relação à interdependência complexa. A apresentação já está aí, vamos lá, então. Essas duas figuras são o Robert Kellheim e o Joseph Nye. À esquerda, o Kellheim, e à direita, o Joseph Nye, os dois autores preminentes do pensamento liberal, que até hoje são muito lidos, são muito estudados, são muito discutidos quando se fala sobre neoliberalismo, quando se fala do liberalismo nas relações internacionais, quando se discute alguns conceitos, principalmente de hard, soft power e smart power. O Joseph Nye é um dos autores mais conhecidos das relações internacionais, sem sombra de dúvida, principalmente aqui no Brasil. Ele é muito lido, muito estudado, aqui, principalmente no Brasil. Vamos lá, então. Uma tentativa ambiciosa de apresentar uma teoria geral acerca do que chamam de interdependência complexa foi feita no final dos anos 1970, no século XX, no livro de Robert Kellheim e de Joseph Nye, Power and Interdependence. De acordo com os autores, a interdependência complexa do pós-guerra, ou seja, do Segundo Guerra Mundial, é qualitativamente diferente dos tipos anteriores, e mais simples da interdependência. Porque, pessoal, o que acontece? O pensamento realista, vamos questionar o Michael Hennig, principalmente os autores que vão seguir essa ideia do pensamento da interdependência complexa, dizendo que, já no passado já existia processo de interdependência. Isso não é um fenômeno novo, isso não é um fenômeno original. Na verdade, o que vocês estão falando, isso já existiu no passado. Antes da ocorrência da Primeira Guerra Mundial, havia interdependência entre os países. Então, isso que vocês estão dizendo não é nada novo, não é nada original, mas o que diz o Michael Hennig? Não, tudo bem, não é original, não é novo, mas agora tem características muito diferentes do que se apresentaram no passado. E são essas características que se apresentam agora, na atualidade, aí eu me refiro ao final dos anos 70, que o Michael Hennig querem chamar a atenção. Tudo bem? Então, não sei se vocês estão conseguindo visualizar a sua face, a sua leitura. Vamos lá, então. Então, antes disso, as relações internacionais eram coordenadas pelos líderes do Estado, que lidavam com outros líderes, e o uso da força militar sempre foi uma opção no caso do conflito entre eles. Na verdade, o Michael Hennig são liberais muito atentos ao pensamento realista. Na verdade, eles não ignoram pressupostos básicos do realismo, do realismo e do neorrealismo, mas eles vão começar a colocar certas nuances em relação a esse pensamento realista. A política, então, superior, a hyperlutics, da segurança e da sobrevivência, tinha prioridade sobre a política inferior, da economia e das questões sociais. Então, na visão do Michael Hennig, isso precisa ser modificado, isso precisa ser repensado, principalmente ao final dos anos 70. Então, sob condições de interdependência complexa, contudo, a situação não é a mesma, por duas razões. Michael Hennig vai apresentar dois pontos. Primeiro, as relações atuais entre os Estados não são somente ou basicamente interações entre líderes de Estados. Veja que coisa, aspecto interessante, pessoal, não acontecem as relações internacionais, principalmente as relações interestatais, não acontecem somente entre os líderes de Estados. Na verdade, são complexas interações que envolvem múltiplos atores dentro dos próprios respectivos Estados, os grandes tomadores de decisões, ministros, policy makers, advisors, entre outras figuras que são os tomadores de decisão. Então, a interdependência, as relações, as interações entre os Estados, elas não se estabelecem apenas entre os líderes dos Estados. e isso, então, é um aspecto que o liberalismo, principalmente se liberaliza na interdependência complexa, vai questionar em relação ao pensamento realista, que normalmente personifica o Estado como uma natureza unitária, como algo único, como um processo único, onde não há clivagens, não há diferenças entre os tomadores de decisão, ou seja, que não mostra esse conflito de concepção, conflito de interesse que acontece entre os atores dentro dos seus próprios respectivos Estados. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Há relações em nuvens muito variadas por meio de muitos atores de diversos departamentos de governo, como eu já tinha enfatizado para vocês. Segundo, há um grande número de relações transnacionais entre indivíduos e grupos externos ao Estado. E, além disso, a força militar é um instrumento de política menos útil sob condições de interdependência complexa. Vejam, pessoal, eles fazem uma crítica em relação ao pensamento realista, principalmente do realismo clássico, que a questão militar é relevante, sem sombra de dúvida, mas ela está caindo em desuso, diminuindo as suas ações. Essa é a constatação que o Nair e o K.O.N. têm em relação à questão do aspecto da militar e principalmente do aspecto da segurança. Desculpa. E, então, ele chama a atenção também das relações transnacionais e, principalmente, dos atores não estatais, ganhando cada vez mais relevância no palco das relações internacionais. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos lá. Vamos prosseguir. Bom, não há dúvidas de que a interdependência complexa gera uma relação mais amigável e cooperativa entre Estados. Essa é uma outra constatação muito importante. Então, se pros realistas as relações entre os Estados são marcadas por relações de conflitos de concepções e, principalmente, conflitos de interesses na concepção do NAIPRN, à medida que o processo de interdependência se torna cada vez mais sólido, o que acontece? Os Estados tendem a ser mais amigáveis, os Estados tendem a ser mais cooperativos. A palavra, então, modifica-se. Não é mais a palavra conflito, não é assim, as relações, as interações entre os Estados não são marcadas pelos conflitos, mas agora marcadas principalmente pela cooperação, pelo princípio da cooperação. Tanto que o próprio livro do Nye, o livro dele que é o clássico, um dos clássicos do Nye, é a cooperação e conflito nas relações internacionais. Então, é pensar as relações internacionais sobre essa dicotomia entre cooperação e conflito. Ok? De acordo com o Nye, que é o Ryan e o Nye, isso traz várias consequências. Os Estados buscarão diferentes objetivos e atores transnacionais como as ONGs e as corporações transnacionais investirão ao mesmo tempo suas próprias metas distintas e livres do controle estatal. Veja que coisa curiosa, né, pessoal? Atores não estatais ganhando cada vez mais força, ganhando cada vez mais vitalidade, ganhando cada vez mais protagonismo nas relações internacionais. Principalmente no que tange ao que? Corporações transnacionais. Então, veja que entre, mesmo esses atores não estatais, mas há conflitos de concepção, há conflitos de interesses, mas esses atores também vão atuar de forma cada vez mais autônoma, cada vez mais livre da intervenção estatal. e isso também é um aspecto importante e emblemático de chamar a atenção de todos vocês. E o segundo aspecto aqui, muito importante, o segundo aspecto, especialização dos recursos de poder em relação às áreas temáticas, né? Ou seja, existe poder do ponto de vista sempre assegurado, do ponto de vista realista, poder da segurança, poder militar, sem sombra de dúvida. mas a gente tem que pensar também que existem outras formas de poder que não se consolidam apenas no hard power, no poder bruto, mas no soft power, no soft power, ou seja, esse poder é cooptativo, já que até a expressão é soft e no cooptive power, é um poder mais sedutor, um poder mais influenciador, é um poder onde há menor resistência, porque a gente não pode deixar de lembrar, esquecer que poder é uma capacidade, como que a gente poderia definir a palavra poder? É uma capacidade de você se impor perante outro, mas um elemento que é importante quando a gente define a palavra poder para existir poder há necessidade de existir o que, pessoal? Resistência. Não há poder sem resistência daquele que está sofrendo poder, que está sendo influenciado, que está sofrendo essa capacidade de poder. Então, no soft power, o que é interessante? Que diminui a resistência, que normalmente no aspecto do quê? Da segurança, no aspecto militar, a resistência é muito maior, evidentemente, mas no soft, no cooptive power, que é um poder mais suave, a resistência tende a ser menor. Esse é um ponto que é importante a gente chamar atenção, e eu sempre gosto de lembrar a frase do Trotsky, é muito mais fácil de você seduzir as pessoas conquistando corações e mentes do que você tentando impor determinado ponto de vista, determinados aspectos. Então, é muito mais fácil não haver resistência quando você conquista corações e mentes do que o contrário. Não é verdade, pessoal? E é interessante, o Nye vai sofisticando essa análise de hard, soft power para agora o conceito que tem sido uma tônica do pensamento atual do Nye, que é o smart power. O smart power, na verdade, não é somente a soma do hard com o soft power. Na verdade, o uso dessas duas forças de forma inteligente, que na concepção do Nye seria muito mais eficaz. Leiam, pessoal, comprem, se vocês puderem, um dos últimos livros do Nye, que é, se não me falha a memória é o futuro do poder, o futuro do poder que ele vai sofisticar e problematizar mais a respeito dessa questão do poder, do poder inteligente, do smart power. Ok? Tranquilo, pessoal? Pois não, José? Professor, eu estava anotando a primeira parte e eu acabei não pegando o início da explicação sobre a especialização dos recursos de poder. Ele diz, basicamente, só sobre a divisão entre hard power e soft power? E depois, mas agora, mais atualmente, José, a questão do smart power, mas a questão também do recurso de poder depende de onde você aplica, depende de onde você aplica. Então, em diferentes campos, por exemplo, direitos humanos, meio ambiente, é uma outra forma de utilizar o recurso de poder. No campo militar, no campo da segurança, é outra forma de poder. Em relação à questão econômica, é outro recurso de poder. Então, há diferentes recursos de poder dependendo dos atores que estão envolvidos num determinado fenômeno. Tudo bem, José? Muito obrigado. Maravilha, não seja por isso, meu querido. Vamos lá, item C. Valorização das organizações internacionais que funcionam como arenas para ações políticas dos estados fracos. Então, veja que coisa interessante. Vamos terminar aqui, eu comento. Estimula a formação de coalizões e supervisão no estabelecimento de agendas internacionais. Então, veja, estados mais fracos, estados mais, que não têm condições de propor sozinhos, de forma unilateral, determinadas pautas na agenda internacional, quando eles formam determinadas alianças, eles consolidam certas alianças, eles ficam mais fortes para propor determinadas pautas, determinadas pautas para a agenda internacional, seja no meio ambiente, seja a questão relativa a direitos humanos, ou temas de natureza, comércio internacional, natureza econômica. Mas isso é um aspecto muito importante. Então, os estados mais fracos nas organizações internacionais vão procurar formar alianças e a partir dessas alianças eles vão tentar forçar os estados mais fortes, as grandes potências, a tratarem, a pensarem, a discutirem novas pautas da agenda internacional. Veja que coisa curiosa, vamos pensar em termos do Brasil. O Brasil sempre tomou como bandeira em diversas atitudes, em diversas ações, na sua política externa em relação à questão do meio ambiente. Até a Eco 92, que foi o que ocorreu no Rio de Janeiro, o Brasil teve um papel de protagonismo em relação à questão ambiental. Em diversos governos, tanto do Fernando Henrique Cardoso e do Luiz Inácio do Luiz Inácio, o Brasil teve um protagonismo em relação à questão do meio ambiente. Diferentemente, por exemplo, nos governos militares, onde o Brasil tinha uma postura muito reativa, muito passiva em relação à questão do meio ambiente. No governo do Fernando Henrique Cardoso, no governo do Lula, já havia uma postura muito mais ativa, muito mais propositiva. Muito mais ativa, muito mais propositiva. Isso foi já se modificando já no governo Dilma, no governo Temer e hoje do governo Bolsonaro ao governo Bolsonaro em relação à questão do meio ambiente, como vocês acompanham as notícias, estão acompanhando já desde o princípio do governo do Bolsonaro, tem sido chamado para muitos veículos internacionais, ligados à imprensa internacional, à imprensa nacional, de para internacional desse descuido, desse descaso em relação à questão do meio ambiente. Então é interessante quando a gente percebe um comportamento passivo, reativo durante os governos militares, uma postura mais ativa e propositiva nos dois governos do Fernando Henrique Cardoso e do Lula, depois modificando uma postura novamente mais passiva, mais reativa, ou até de ser chamado de para internacional em relação à questão do meio ambiente. Vejo que então é muito interessante que na UQRN ele chama atenção em relação a esses estados, que podem ser chamados de mais fracos ou estados médios, que procuram então, principalmente nas organizações internacionais, chamar a atenção de certos pontos, de certas pautas que até então as grandes potências não haviam olhado ou não observado com tanta atenção. Porque normalmente nas organizações internacionais, principalmente com o pensamento realista pessoal, isso vocês têm já muito claro, são um fator, e os neorrealistas falam muito a respeito disso. As organizações internacionais são um local onde as grandes potências entram em conflitos de concepção e conflitos de interesse e elas tentam mudar conforme os seus próprios interesses. O que o Nail Carr me traz de originalidade nessa abordagem entre a independência complexa? Que os estados mais fracos, os estados médios também vão atuar nas organizações internacionais, tentando formar alianças e tentando modificar certos preceitos, certos pontos da agenda internacional. Tudo bem, pessoal? Está tranquilo, pessoal? Está ótima a aula? Bom? Posso prosseguir? Sim? Vamos ficar silenciosos hoje. Vamos prosseguir, então. Então, nas palavras de Nike ao Reni, a independência de forma simplificada significa dependência mútua. Na política mundial, a interdependência se refere a situações caracterizadas pelos efeitos recíprocos entre países ou entre atores de diferentes países. Isso eu já tinha dito para vocês na leitura do meu texto, só aqui reprisando, reenfatizando. Esses efeitos frequentemente resultam de transações internacionais, fluxo de dinheiro, bens, pessoas e mensagens além das fronteiras internacionais. Estas transações, como foi dito anteriormente e agora reforçando, aumentam dramaticamente desde a Segunda Guerra Mundial. Muito bom. Então, o que é interessante é relativo a isso, existem dois tipos de interdependência, a assimétrica e a assimétrica, e que são definidas pelo grau de sensibilidade e vulnerabilidade presente na relação. então vai existir, pessoal, interdependência simétrica e interdependência simétrica e o grau de sensibilidade e grau de vulnerabilidade são a forma de verificar a dimensão dessa interdependência simétrica e a assimétrica. Vamos ver, então, a partir de agora. Não se esqueça que a pergunta da aula de hoje, a minha questão que sempre, normalmente, eu tendo a ser polêmico, nem tanto, nem tanto, mas é se existe, de fato, uma interdependência simétrica. mas vamos, então, conhecer um pouco mais a fundo esses conceitos. Então, a interdependência simétrica restringe a capacidade dos governos, dando maiores oportunidades para alguns e restringindo a atuação de outros. Quem tem mais poder terá mais benefícios. Então, evidentemente, numa interdependência simétrica entre países, alguns países mais fortes vão ganhar mais do que outros. Não vai ser um jogo de soma zero. Vai ser um jogo onde todos ganham, mas alguns ganham mais do que outros. Não é verdade? Então, na interdependência complexa, pensar a partir desse prisma da simetria, alguns ganham mais do que outros. Numa relação, seja numa relação, relações econômicas, seja em relações políticas militares, seja em qualquer dimensão que a gente poderia pensar essa questão relativa entre a dependência assimétrica. Podemos pensar isso também em termos de know-how tecnológico, quando se vende uma determinada tecnologia para um determinado país, o país que está comprando vai ter custos para a compra desse know-how tecnológico, mas nem toda a tecnologia, 100% da tecnologia, pensando em diversas situações, é passada, é repassada. Então, veja que há custos e que nessa interdependência assimétrica, alguns ganham mais do que outros. Tudo bem, pessoal? Então, vejo que também a interdependência complexa e assimétrica não envolve somente Estados, pode envolver outros atores, outros atores não estatais, outros atores não estatais, mas alguns atores vão ganhar mais do que outros nessa interdependência complexa ou interdependência assimétrica. A teoria, então, da interdependência pretende discutir as possibilidades de cooperação entre os atores assimétricos, sugerir alternativas para reduzir os custos da parte desfavorecida. Então, veja que coisa interessante, quando vai se estudar cada vez mais essa ideia da interdependência assimétrica, vai haver possibilidade de cooperação para que busque o quê? Uma simetria. Por mais que haja simetria entre os atores envolvidos, claro, alguns ganham mais, outros ganham menos, o objetivo do estudo para que, principalmente, os praticantes dessa interdependência assimétrica é tentar diminuir os custos, principalmente, daquele da parte desfavorecida, daquele que ganha menos nessas relações assimétricas. é interessante também pensar a respeito disso, em relação a esse conceito da interdependência assimétrica. Existe, então, simetria de interdependências entre os estados? Então, isso é a pergunta da aula de hoje. Aí, eu queria que a gente refletisse em relação ao NAFTA. Quem que forma o NAFTA, pessoal? Os Estados Unidos, o México e o Canadá, há simetria perfeita ou imperfeita, pessoal? Há simetria entre a independência assimétrica ou a interdependência assimétrica nessa relativa à questão do NAFTA? Quem leva a maior vantagem nas relações entre esses três estados? Eu acho que a assimétrica é os Estados Unidos. Sem sombra de dúvida, né, Gabriela? Os Estados Unidos levam a maior vantagem, mas há interessante, há estudos muito interessantes a respeito do NAFTA, que, normalmente, também os Estados Unidos saem prejudicados em alguns acordos com o Canadá, em alguns acordos em relação ao próprio México, né, e que, na verdade, alguns estudos que são bastante interessantes, bastante emblemáticos, que, na verdade, saem com muito mais vantagem do que os próprios Estados envolvidos, seriam as corporações transnacionais. E é interessante quando a gente pensa isso sobre, por exemplo, a dimensão do meio ambiente, né, que aumentam à medida que há essa liberalização comercial entre os três países e diminuindo também uma legislação ambiental que envolve os três países e que os três países também saem prejudicados em relação à questão ambiental, principalmente o México, em relação às empresas que ficam próximas fronteiras dos Estados Unidos. Por exemplo, a questão trabalhista também é a questão que envolve e prejudica os trabalhadores dos três respectivos países. Quem leva vantagem nessa interdependência? As próprias corporações transnacionais, né, normalmente ali na fronteira entre Estados Unidos e México, tendo quase trabalho escravo e muitas vezes um trabalho muito mal remunerado para aqueles trabalhadores mexicanos, né, trabalho muito mal remunerado, a legislação bastante flexível, trabalhista, né, então há estudos bastante interessantes que vão mostrando que há uma interdependência assimétrica, sem dúvida, mas que na verdade há as corporações transnacionais que saem em vantagem, que levam vantagem nessas relações entre esses três Estados Unidos, Canadá e México, né. E a União Europeia, pessoal, é uma interdependência assimétrica ou assimétrica? Assimétrica, né, nós temos duas economias que são carro-chefe, França e Alemanha, em termos de União Europeia, tem aqueles que vocês devem se lembrar que são chamados PIGs, né, países que seriam, então, que teriam desvantagem e que levariam também à simetria, né, essa interdependência em termos da União Europeia, né, diferentes crises que a União Europeia enfrentou, vários atestados, entre aspas, de óbito que a União Europeia já enfrentou, né, dentro dos seus respectivos Estados, que normalmente criticam grupos mais extremistas, nacionalistas, né, que normalmente criticam a existência da União Europeia e que atestam, né, como acabei de dizer, a certidão de óbito da União Europeia, né, grupos partidos políticos também que são contra a União Europeia, né, e que veem que os custos da União Europeia são muito onerosos para determinados países e menos onerosos para outros países. Veja que até a ideia da xenofobia, que era uma tendência, talvez, a ser varrida pela União Europeia, à medida que abre as fronteiras dos respectivos países, utiliza uma moeda única, uma moeda que é ouro para todos os respectivos países que envolvem a União Europeia, né, essa livre transação de pessoas, essa livre transação de capitais, né, a possibilidade de você ir da Espanha para Portugal, Portugal para, desculpa, para Itália, para Alemanha, para França, né, e usando um passaporte visto, então, ali como europeu, né, e essa ideia que foi sendo formulada, que foi sendo pensada, que foi sendo repensada ao longo dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, né, anos 90, e fortalecendo cada vez mais, né, e consolidando, né, a própria União Europeia, e à medida também que a União Europeia vem começando a aceitar novos integrantes, e esses novos integrantes que devem aceitar determinadas condições, devem respeitar e seguir determinadas condições para fazer parte da própria União Europeia, né, vejo o caso da Grécia, né, pessoal, que foi um caso bastante temeroso e que gerou toda uma, gerou toda uma, uma crise dentro da própria União Europeia, né, uma crise entre Alemanha e França em relação à Grécia, né, então, vejo que a interdependência simétrica, ela é muito mais presente do que uma interdependência simétrica, interdependência simétrica é bastante, é um processo bastante, assim, é difícil de se concretizar, já que é muito difícil, né, de haver simetria entre Estados, entre atores internacionais, né, então, esse é um ponto bastante importante de chamar a atenção de vocês. Pessoal, alguma dúvida, algum questionamento? Bom, professor, foi certo. Maravilha. E, pessoal, conseguiram refletir, então, em relação a esses dois exemplos do NAF da União Europeia em relação à interdependência assimétrica? sim? Então, tá, vamos lá. Vamos, então, pessoal. Ah, pois não, por favor. Alguém iria falar? Não? Não. Ok, Natália. Ah, pessoal, vocês podem pensar, também, em relação a essa interdependência simétrica em diferentes situações, até vocês podem depois citar no portfólio de vocês o Mercosul, vocês poderiam pensar em relação a isso, algumas relações que o Brasil, comerciais que o Brasil possui com a China, os Estados Unidos, com alguns países europeus, então, vocês pensarem essas relações comerciais, essas relações comerciais, pensar em relação a essa interdependência assimétrica que há, que se estabelece entre os países, né? Então, isso aí também é um outro ponto importante de se refletir a respeito desse, desculpa, pessoal, em relação a esse conceito. Vamos lá. Ah, José, por favor. Vou incomodar de novo aqui, senhor. Fica tranquilo, pode incomodar, bastante. Professor, o Nai e o Corrêne, eles falavam que a interdependência simétrica, simétrica, eles não necessariamente precisavam ser entre estados, ele podia ser entre outros autores não estatais ou entre atores estatais e atores não estatais. Ontem, a gente teve um aula com o senhor Tomás, que a gente falou da OEA, da confusão dos Estados americanos, e que o senhor Tomás, ele foi bem incisivo na primazia da influência norte-americana na OEA. A gente podia falar que tem uma relação entre dependência assimétrica na relação dos Estados Unidos com a OEA? É uma boa pergunta. Ou nem é dependente, porque os Estados Unidos não é tão dependente da OEA? É uma boa pergunta, José, uma boa pergunta, um bom questionamento. A gente poderia verificar em situações onde houve a presença da Organização dos Estados Americanos e se a decisão norte-americana foi decisiva para tomar a decisão. Poderíamos pensar o caso mais emblemático, Cuba. qual foi a decisão tomada? Ok, o embargo econômico, na verdade, o embargo econômico a Cuba, uma decisão tomada pelos Estados Unidos seguida pelos demais países, e Cuba também, e outros países como o Brasil, e outros países tiveram um posicionamento diferente naquele contexto de 1962. Hoje, documentos que estão sendo liberados, principalmente do governo norte-americano, principalmente na gestão Kennedy, que o Kennedy pediu para o governo daquele momento era, João Goulart, João Goulart, intermediar a relação com Cuba do Fidel Castro. Vocês já viram, já leram a respeito disso? Então, eu acho um pouco complicado, talvez, no âmbito da OEA, essa questão relativa à interdependência assimétrica. eu também não sou especialista em termos de cadeiras de organizações internacionais, ainda bem, eu nunca lecionei essa cadeira, espero nunca lecionar, mas na questão da OEA, é bem frágil, não é tão fácil de ver essa questão da interdependência complexa. Há um acordo, evidentemente, prévio entre os envolvidos na Organização dos Estados Americanos, mas são situações muito corriqueiras, não tão corriqueiras, não acontece com grande frequência a tomada de decisão da OEA. Na verdade, a gente pode perceber, José, internacionalista, que a interdependência complexa, ela tem uma força muito maior na dimensão econômica, nas transações comerciais, nas transações econômicas, aí a gente consegue notar com maior clareza, com maior evidência a questão da interdependência complexa. no caso da OEA, eu acho um pouco menor essa dependência mútua entre os Estados, porque as situações que normalmente chamam a participação da OEA não acontecem com grande frequência, mas é de fato, há uma interdependência simétrica, se a gente fosse pensar, se há de fato, se há de fato, a liderança, o protagonismo dos Estados Unidos, como o próprio professor Tomás chamou muito bem, esse protagonismo norte-americano, a influência dos Estados Unidos dentro da própria organização, isso então não é desprezível na análise. Não sei se me fiz claro, José, eu fiquei aqui devagando um pouco, devaguei demais até, até fiquei pensando aqui com os meus botões, de repensar e refletir a respeito disso, mas normalmente organizações de caráter mais político, elas têm uma interdependência muito menor, essa é a constatação que eu concluo a partir da minha fala e da aula de hoje. Perfeito, obrigado. Não seja por isso. Vamos lá então, pessoal. Mayara, por favor. Eu queria saber só se essa interdependência complexa poderia estar também relacionada a blocos, diferentes blocos econômicos, que nem o acordo que foi feito entre o Mercosul e a União Europeia, em que mesmo o Mercosul saindo em desvantagem, o acordo ainda foi feito, foi até aclamado. Sim, sem sombra de dúvida, Mayara, ali a gente pode perceber sim uma interdependência nesses acordos comerciais que se estabelecem e que se estabeleceu entre a União Europeia e o Mercosul, que foi algo que foi bastante procurado, que foi bastante problematizado, tem sido muito pensado ultimamente, e a União Europeia, Mayara, veja a questão dos custos, exigindo certas vantagens, certas situações para que os países do Mercosul respeitem certos regramentos, certos ordenamentos. Então, veja, há uma interdependência complexa, há uma simetria e há também custos que mostram um certo desequilíbrio entre blocos comerciais. Perceba, então, Mayara, na sua fala, que é muito bem acertada, muito bem adequada, e chama a atenção de todos os internacionalistas, que não se envolve, não se limita somente a atores estatais, como eu já tinha enfatizado anteriormente, envolve diferentes atores e atores não estatais, então, vai envolver forças transnacionais e vai envolver também, por exemplo, OIGs, como as organizações intergovernamentais, isso chama a atenção dos blocos de poder econômico, a presença também de interdependência complexa. Vamos pensar, pessoal, a Mayara me fez agora aclarar um exemplo que eu acho bastante significativo, lembro que no final do governo Lula houve aquela discussão em relação à renovação dos nossos caças, qual caças, qual tecnologia que a gente iria comprar, lembram-se disso? Já leram a respeito disso? Que era a tecnologia francesa, da empresa Rafale, dos americanos e qualquer outro que é atual, que foi que venceu, a Gruper, que venceu, né? Gruper que venceu. Então, pessoal, a gente pode pensar também em relação a isso, empresas transnacionais, corporações transnacionais que vão atuar nesse plano de know-how tecnológico, principalmente em relativo à questão militar, e vejo que o Brasil teve, coube ali ao Lula decidir, ele não decidiu, deixou para o governo Dilma, e aí a Rafale, que era, que estava com grande prestígio, que poderia até participar, que poderia ter sido a escolhida, acabou não sendo a escolhida, né? Naquela situação em relação à renovação dos nossos caças. Interessante, pessoal, nessa questão que havia vantagem e desvantagem para cada uma das escolhas, né? E o que foi interessante que o norte-americano não exportava, não consolidava todo o 100% do know-how tecnológico, né? Então, não teríamos acesso a toda a tecnologia, né? E que essa tecnologia normalmente haveria o quê? Uma dependência cada vez mais mútua, né? Em relação à empresa, né? Que faria o acordo comercial com o Brasil, com o governo brasileiro, no que tange à questão da aeronáutica em relação aos caças, né? Tudo bem, pessoal? É um exemplo que a gente pode verificar essa ideia da interdependência, principalmente na questão dos custos, das transações, da simetria e do desequilíbrio nesses acordos, né? E aí, eu acho muito interessante esses dois pontos que eu vou tratar com vocês a partir de agora, que é a relativa à sensibilidade e à vulnerabilidade. Então, a interdependência também possui essas duas características, esses dois traços característicos que são importantes, né? Então, a sensibilidade está relacionada com a importância e a rapidez dos efeitos da dependência. A rapidez com que a mudança numa parte do sistema conduz a mudanças na outra parte, né? Então, essa questão relativa à sensibilidade. E a vulnerabilidade está relacionada com os custos de alterar a estrutura do sistema de interdependência, são os custos de saída de uma situação ou da alteração das regras do jogo. Depende do fato de uma sociedade ser capaz de responder rapidamente à mudança. Vamos a um exemplo, aos exemplos que aí fica muito mais claro a ideia da sensibilidade e da vulnerabilidade. Por exemplo, relativo à sensibilidade, né? A importação de petróleo representava cerca de 16% dos gastos com energia dos Estados Unidos. Então, eles foram muito sensíveis ao boicote petrolífero árabe e o que acontecia com os preços do petróleo? Dispararam, né? Mas veja que coisa interessante. Os americanos podiam poupar 5% do seu gasto de energia baixando seus termostatos e guiando a 85 quilômetros. Era uma estratégia talvez conveniente para não depender tanto e diminuir um pouco essa questão da sensibilidade. Mas veja lá, os Estados Unidos eram sensíveis, mas não muito vulneráveis ao serem capazes de evitar prejuízos através de ações tão simples. Ou melhor, né, pessoal? Produzindo outras fontes, outros combustíveis, possibilitando serem sensíveis, mas não serem o quê? Vulneráveis. Não sendo o quê? Vulneráveis. Veja o caso do Japão agora relativo à vulnerabilidade. Ele dependia em cerca de 95% da importação do petróleo. Então, praticamente, uma dependência muito grande relativa ao petróleo. Então, o Japão é muito vulnerável em relação à questão petrolífera, em relação ao petróleo, essa questão relativa aos combustíveis. Então, a vulnerabilidade depende também do fato de estarem não disponíveis substitutos e de existirem fontes alternativas de abestecimento. O Japão praticamente não tinha forma de fontes alternativas a essa questão. Então, relativo, por exemplo, da questão relativa ao petróleo, o Japão era muito mais vulnerável e os Estados Unidos eram muito mais sensíveis. Muito mais sensíveis à questão relativa ao petróleo. Vejam, então, dois casos relativos a uma pauta, que é a pauta do petróleo, Estados Unidos sendo mais sensível, mas não vulnerável. O Japão sendo mais vulnerável em relação à questão relativa ao petróleo. Pessoal, gostaram do exemplo relativo a isso da sensibilidade e da vulnerabilidade para entender a aplicação do conceito de interdependência no que tange à insensibilidade e vulnerabilidade? Sim? A gente pode aplicar, então, essa questão da sensibilidade e da vulnerabilidade também para diferentes situações. Por exemplo, quando a gente pensa o caso do brasileiro, quando houve aumento dos preços de petróleo a partir de 1973, a partir da crise do petróleo. o Brasil é interessante, dependia da importação do petróleo, mas o que procurou fazer em termos de vulnerabilidade? Criar outras formas, que foi, por exemplo, o projeto durante o governo Gás, que é o projeto pró-álcool, ou seja, de ter uma fonte de energia alternativa ao petróleo. Foi uma tentativa do Brasil ser menos vulnerável à questão relativa ao petróleo. O Brasil, vejo que o caso do petróleo, então, ele era sensível e era vulnerável, mas essa vulnerabilidade, por exemplo, não era uma vulnerabilidade como no caso do Japão, era uma vulnerabilidade menor do que o caso japonês. Ok? E aí, por fim, pessoal, é interessante que outro aspecto que eu acho muito importante chamar a atenção da interdependência é relativo às instituições, que já tinha chamado a atenção de vocês. Quando há um alto grau de interdependência, os estados tendem a estabelecer instituições internacionais para lidar com problemas comuns. Então, em fornecer informações e reduzir os custos das relações interestatais, as organizações conseguem promover a cooperação através das fronteiras. Então, as instituições, a gente poderia pensar as organizações formais, a OMC, a União Europeia, organização, a OSDE, o Comércio de Desenvolvimento Econômico, e um conjunto de acordos menos informais, os regimes internacionais. Pessoal. Então, é interessante que as instituições também têm um papel muito importante quando se fala de interdependência. Muitas vezes, a interdependência vai acontecer dentro das instituições, certas instituições, para fortalecer, principalmente, essas organizações formais. É interessante que a discussão de interdependência é muito ampla, é muito significativa. Eu estou até pensando até agora na pergunta do José, que eu achei que foi muito importante de se pensar a questão da organização dos Estados Americanos. Eu vou ficar refletindo muito a respeito disso, José. Valeu pelo questionamento. Achei muito significativo o seu questionamento. Mas, veja, novamente, eu ressalto, José, a dimensão econômica tem um papel muito importante no processo da interdependência. Normalmente, é muito mais fácil de visualizar, muito mais claro, muito mais cristalino, quando a gente pensa se organizações ligadas à dimensão econômica. Organizações mais de caráter político, eu considero que a gente tem um pouco mais de dificuldade de visualizar essa interdependência ou como se a gente preferir dependência mútua. Bom, enfim. Pessoal, tranquilo, então? Essa foi a apresentação do Prezo para vocês entenderem um pouco mais a fundo a ideia da interdependência complexa. Falamos sobre um conceito de interdependência complexa, falamos sobre a ideia de sensibilidade e vulnerabilidade, a importância das instituições, né? E eu... Vamos agora assistir um vídeo, um vídeo que eu acho que é muito importante para fortalecer alguns pontos, alguns aspectos relativos à aula de hoje. Deixa eu ver, João. É, menos formais, menos formais. Eu escrevi errado, digitei errado. Obrigado, João. Que cheche nento que eu fui. Digitei errado, menos formais, não menos informais. Que estúpido. Depois eu corrijo o pessoal, eu não sei se já está disponível lá no Mundo, para vocês depois dar uma olhada nesses slides. ok? Vamos lá, então, assistir o vídeo. Vou interromper aqui a... a apresentação. Vamos lá. Só um minutinho, pessoal. Professor. Olá, meus amigos e amigas. Hoje, falo para você. Oi, Lídia. O José, ele fez uma... O João, desculpa, ele fez uma pergunta no site, no chat. É, sim, então, eu diria que sim, está digitado errado, Lídia. Está digitado errado, seriam menos formais, não menos informais. Houve ali um erro de digitação, né? O professor não estava bem quando digitou, tá? Mas é menos ou a mais. Ok? De acordo, João. Vamos assistir o vídeo, então, para entender um pouquinho mais sobre a questão da interdependência complexa. sobre a teoria da interdependência complexa. Nos estudos sobre relações internacionais, teoria política, relações de poder e direitos humanos, temos que nos confrontar com a teoria da interdependência complexa. A teoria da interdependência complexa foi elaborada por dois pensadores, dois autores que escreveram obras em conjunto, chamados Robert Kelleyn e Joseph Nye. Esses dois autores, tentando entender a complexa teia de correlações que se formou entre os países e vem se formando nas últimas décadas, sobretudo no século XXI, dentro de um modelo ou de um regime voltado para trocas econômicas no liberalismo, ele pôde observar que houve uma série de mudanças das relações de forças políticas internacionais históricas que eram vivenciadas até o final do século XX. Com a interdependência complexa, Robert Kelleyn e Joseph Nye querem nos lembrar, querem nos apontar para pelo menos três grandes alterações no panorama internacional das relações entre países. O primeiro deles é o fim da divisão entre high politics e low politics. As high politics eram, eram as assim chamadas, questões de defesa, questões de Estado, ou seja, tudo aquilo que envolvia a necessidade de um país ou de uma nação se defender. Questões de defesa e questões de Estado, a possibilidade de serem atacadas ou atacados, a existência de ameaças bélicas, enfim, todas essas questões eram, até um certo tempo, chamadas de high politics. e em contrapartida existiam as low politics, ou questões políticas baixas, menores, que eram todas as demais, as questões que envolviam direitos humanos, meio ambiente, questões como imigração, migração, as demais questões que não fossem ligadas à área de defesa e à área de estratégia, à área militar, por exemplo, eram chamadas de low politics. Houve o fim dessa divisão com o surgimento de relações mais complexas, mais fluídas, inclusive entre países que negociam, colocando nessa agenda internacional uma espécie de tabuleiro de xadrez sobreposto, onde interesses de países que têm, por exemplo, maior força bélica, ou que têm um exército maior, ou que têm armas nucleares, ao negociar com países que têm uma grande aparição, um grande destaque na área de direitos humanos, esse jogo de forças acaba sendo dividido, e não há mais tanta preponderância de um sobre o outro, porque os interesses se sobrepõem dentro do plano de negociações. Muitas vezes os países que antes eram hegemônicos ou tinham domínio em virtude desse poderio maior acabam tendo que sentar para conversar com os países que são também grandes players, grandes atores dentro desse cenário das relações internacionais. Outra questão foi a da soberania, que hoje em dia é muito contestada, se existe mesmo soberania, ou se essa noção que foi construída pelo direito internacional, pelas ciências políticas, pelo direito de Estado, vem sendo cada vez mais diluída, na medida em que certas questões, inclusive de caráter bélico, ou de caráter de defesa e de segurança, acabam fazendo com que países ou blocos de países tomem decisões que influenciam, inclusive no âmbito da soberania de outros países. E, por fim, um outro elemento que deve ser levado em conta quando o surgimento dessa análise, feita pelo Joseph Nee e pelo Robert Calhoun, chamada teoria da interdependência complexa, é o fato de que houve, no século XXI, diferentemente do que era antes no século XX, a emergência de uma série de atores não estatais. Se antes, no plano global do poder político, sob a égide do liberalismo e do capitalismo, nós tínhamos forças que não eram equivalentes, países que tinham uma capacidade maior, inclusive do domínio político, do domínio bélico, do domínio econômico do panorama mundial, em detrimento a outros que não eram tão robustos, hoje nós temos atores que não são só os estados, que não são só as nações, nós temos também atores que são particulares, nós temos entidades não estatais, grandes conglomerados internacionais, grandes forças econômicas que são constituídas por empresas, portanto, pela ordem do particular, pela ordem do que é privado e não pela ordem do que é público ou estatal. Grandes atores na cena econômica mundial, inclusive em diálogo e em negociação com os estados, nós temos interferindo direta ou indiretamente em uma série de decisões que esses países ou blocos econômicos ou blocos políticos tomam, nós temos, se pudermos citar, grandes forças econômicas como conglomerados, marcas, atores não estatais como empresas como a Apple, ou como a Coca-Cola ou como empresas na área de petróleo ou na área de gás, grandes construtoras na área de engenharia civil, petroquímicas, petrolíferas, enfim, uma série de empresas na área de tecnologia, empresas na área de comunicação que detêm um poderio imenso, inclusive tendo relações com estes países, com estas nações, mostram para a gente o que estes autores quiseram chamar de teoria da interdependência complexa no âmbito do liberalismo. A teoria da interdependência complexa, portanto, nos mostra que cada vez mais temos o fim da divisão entre high politics e low politics e que o tabuleiro de xadrez hoje encontra-se com sobreposições, ou seja, interesses dentro dessa agenda internacional que são sobrepostos, interesses de estados e interesses de particulares e interesses diversos dos blocos econômicos na mesa de negociações e mais ainda para fechar a emergência de atores não estatais. Portanto, cada vez mais nós temos uma teia de relações complexas e que mostram que não se pode mais negociar sem levar em conta interesses outros, não só estatais, mas de empresas, de grupos e de corporações privadas, particulares. E, da mesma forma, os estados não podem tomar decisões unilaterais desconhecendo a capacidade dessas mesmas decisões afetarem direta ou indiretamente outros países, inclusive países que são parceiros, que são amigos ou que têm relações estreitas entre si. O que leva a compreender melhor que hoje em dia é quase impossível não haver, dentro de uma tomada de decisão, perdas e ganhos. Nessa relação de interdependência complexa, dentro do liberalismo nós temos sempre perdas e ganhos. Portanto, numa relação de dependência, numa relação de dependência cada vez maior entre os estados e dos estados para com as corporações, para com os agentes não estatais, para com os atores não estatais, nesse plano de interesses sobrepostos nas relações internacionais. e espero que vocês continuem a nos acompanhar. Muito bem, pessoal, não sei se o vídeo foi importante para vocês reforçarem alguns pontos que já haviam sido traçados, falados, em aula. tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo? Maravilha. Vamos, então, ao último ponto da aula de hoje, que seriam as críticas que outras escolas, que outras teorias falam em relação à teoria da interdependência complexa. Então, é interessante que os realistas votam o ataque contra, realistas e não realistas votam o ataque contra a teoria da interdependência complexa. Seriam os primeiros críticos dizendo que, principalmente o Alts. O Alts disse que a teoria da interdependência complexa é historicamente errônea, que interdependência já acontecia no passado e que era muito maior no passado do que no presente. E que, na verdade, essa visão dos liberais da interdependência complexa é uma visão totalmente deturpar, incorreta, inadequada e errônea em relação aos fenômenos das relações internacionais. E a questão interessante é que o Alts também destaca a questão militar, que, tudo bem, diminuíram a questão das guerras, isso sem sombra de dúvida, mas, diz o Alts e outros que seguem a ideia do Alts, que essa questão dos Estados cada vez mais criando um mecanismo de suas ordens para evitar possíveis conflitos é que faz com que não aconteçam novas guerras, novos conflitos bélicos. Então, a ideia de boas cercas fazem bons vizinhos. A famosa frase boas cercas fazem bons vizinhos. É por isso que também diminuiu o fenômeno da guerra na visão do Alts e dos autores que seguem o pensamento neorrealista. a visão do Otis dos pensadores neorrealistas, principalmente dos pensadores desse novo realismo, de que, por mais que tenha a rarefação de fenômenos da guerra, na verdade, é porque as potências possuem elementos de suas olhos que evitam que outros Estados tenham ou provoquem um novo conflito militar. E que a interdependência que aconteceu no passado é muito maior do que acontece no presente, na atualidade. Esse foi um ponto crítico em relação dos neorrealistas à crítica em relação à teoria da interdependência complexa. Os marxistas, pessoal, os marxistas dizem que essa interdependência complexa, na verdade, ela envolve um pequeno grupo de países ocidentais, de grandes potências capitalistas, grandes países desenvolvidos. E que, na verdade, no plano de fundo dessa interdependência de países do norte e do sul, esconde assimetrias de poder e de riqueza. E que isso, na verdade, essa interdependência nada mais é do que uma forma de legitimação desse poder, desse imperialismo das grandes potências capitalistas, das grandes potências ocidentais. Então, os marxistas fazem uma crítica que essa interdependência complexa é uma nova roupagem de imperialismo por parte das grandes potências capitalistas, das grandes potências ocidentais. Na verdade, a face dessa interdependência é marcada pela simetria, pela simetria de poder, pela simetria de riqueza. Então, à medida que é uma interdependência, ela vai ter dependência assimétrica, ela gera custos diferentes, gera custos desiguais e elas não são benéficas para os países do sul e, nesse sentido, os países periféricos, na visão, na leitura marxista. Então, nada seria benéfico desse processo de interdependência. Bom, pessoal, para muitos autores, a ideia da interdependência perder importância, com a deterioração das RI no final dos anos 70 e início dos anos 80, a ideia do contexto leste-oeste, surgimento dos estados do terceiro mundo e, na verdade, principalmente, que dizem aos autores que o poder militar não perdeu sua importância, o poder militar ainda tem sua importância, ainda é um aspecto tradicional das relações internacionais e que, então, a teoria da interdependência complexa falhou nesse sentido de dizer que, cada vez mais, a questão militar, a questão do poder militar, a questão da segurança vai perder relevância nesse mundo internacional. Então, foram essas as críticas, críticas, então, dos neorrealistas, críticas dos marxistas e essa crítica de dizer que o mundo que vai se vislumbrando nos anos 90 e na virada dos anos 90 e, claro, do século XX para o século XXI, na verdade, não perdeu a questão militar, a questão tradicional das relações internacionais, não perdeu o seu prestígio, não perdeu a sua importância. Então, essas seriam as críticas em relação à ideia da teoria da interdependência complexa. Mayara, por favor. quando eu estava lendo sobre essa teoria, eu tinha entendido que, na verdade, não era que, tinha entendido, mas, totalmente errada, que não é que tinha totalmente diminuído, mas sim que o poder de barganha era que tinha aumentado. Está correta, está correta a sua análise, não sei se também eu deixei a interpretação, na verdade, sim, o poder de barganha e essa questão que eu acabei de dizer, é válido ressaltar. Cada país, à medida que aumenta o seu poder militar, ele possui elementos de suas olhos que levam à capacidade de barganha, à capacidade de negociação para as negociações. E aí evita, evidentemente, que surjam novos conflitos bélicos. Não sei, eu peço desculpa caso vocês tenham interpretado que se eu dei esse comentário que a questão do poder militar tenha se tornado irrelevante, não é a questão de se tornar irrelevante. Pode saber o que tem disso também. Não, ela diminuiu de importância e outros assuntos emergentes das relações internacionais ganharam importância, ganharam relevância. Na verdade, então, quando eu falei no início da aula, assuntos de high, low politics, perdeu essa questão da hierarquia que todos os fenômenos internacionais em todas as suas dimensões têm importância, têm relevância, mas não que o assunto ligado à questão da militar, à questão da segurança tenha se tornado irrelevante. Na verdade, ele está de uma outra forma que se resolve assuntos relativos à questão da segurança, assuntos relativos à questão militar. Esse aspecto que você destacou, Maia, é muito importante. A questão da barganha é a questão relativa às negociações. Bom, o Maia e o Keohen são bons leitores, são leitores atentos do pensamento neorrealista. Eles entendem que a questão do poder militar, a questão de segurança, são pontos tradicionais das relações internacionais, mas eles estão enxergando que esse mundo que está se descontinuando ao final dos anos 70 e início dos anos 80, ele está se modificando, está em completa mutação e de que os países que normalmente sempre seguem uma ordem tradicional ligada à questão da segurança militar, já não conseguem exercer o seu poder somente através dessa única forma, dessa limitada forma. Há uma necessidade de usar o poder, recurso de poder, de outra forma. Então, é por isso que a UNAI vai trazer o aspecto do soft power, que é uma forma mais suave de convencimento, uma forma mais suave de influência, uma forma mais suave de diminuir a resistência daquele país que vai sofrer esse poder. Tudo bem, Maiara, internacionalistas? Então, na verdade, o Michael Hennig eles estão chamando muita atenção e é claro, eles estão pensando a partir do poder dos próprios Estados Unidos, que eles verificam que os Estados Unidos não podem ficar sempre atuando através do elemento do hard power. Os Estados Unidos deveriam exercer uma outra forma de poder, de recursos de poder para gerar convencimento, para influenciar, para ganhar cada vez mais parceiros, para ganhar cada vez mais alianças, não só atuando e se limitando ao palco do hard power. Então, à medida que ele foi sofisticando a análise dele, hard, soft power e hoje em dia do próprio smart power. Eu convenço, ganho menos, há menos resistência em relação ao meu poder se utilizar o poder inteligente. um poder inteligentemente eficaz, seja de soft, seja de hard power. Eu convenço, influencio e diminuo a resistência. Ganho credibilidade na arena internacional, ganho legitimidade na arena internacional, porque isso foi muito questionado durante o governo, principalmente do Bush, Bush filho, Bush Jr., em relação à questão de tomada de decisão laterais, tomada de decisão ignorando as organizações internacionais, cada vez mais os Estados Unidos, principalmente no governo do Bush, sendo questionado a questão do ponto de vista da legitimidade, do ponto de vista da credibilidade, como um grande líder internacional. E interessante, né, Mayara, isso que você também destacou, né? Vamos pensar o caso do Barack Obama. O Barack Obama, quando ele é eleito nos Estados Unidos, ele vem com discurso e ganha até o prêmio Nobel da Paz, promovendo um discurso totalmente diferente do Bush, né? Propondo, entre aspas, né, o fortalecimento das organizações internacionais, acordos multilaterais, uma forma de fazer as relações internacionais de uma forma diferente do seu antecessor. Claro que é engraçado, né, quando a gente faz um comparativo, o investimento militar dos Estados Unidos do governo do Barack Obama foi superior ao governo do Bush, né? Mas o que houve de diferença? entre os dois governos foi principalmente a forma de se dizer de como fazer determinadas negociações, de como fazer a capacidade de barganha em relação aos demais países, né? Então, veja que a forma do discurso, a forma da narrativa foi totalmente diferente, embora não mudou muito a forma de uso do poder, né? Ou talvez a gente pode dizer, né, foi um uso mais inteligente do poder, né? Hoje está se fazendo muito, né, maiores internacionalistas em relação agora ao governo Biden, né? Que não mudou muito o que foi o governo do Trump, mas na verdade agora a forma de se fazer o que o Trump fazia é de uma forma muito mais inteligente, né? não mais com, vamos dizer, com o coração, mas com a mente, né? Com a mente, né? Esse seria, alguns analistas têm feito uma análise nessa perspectiva. Então, você assina muito bem. Claro, é a capacidade de barganha, a capacidade de negociação, não há a perda de importância em relação à questão militar, mas a questão militar não é única. A questão militar não se limita ao estudo das relações internacionais, não é somente a questão militar. Outros assuntos têm também prioridade, outros assuntos devem ser vistos e levados em consideração. Tudo bem, pessoal? Não sei se me fiz claro, não sei se a aula foi bacana em relação ao conceito de interdependência complexa, não sei se a aula foi bastante didática, pedagógica, no sentido de vocês compreenderem uma das teorias mais estudadas, mais discutidas, que até hoje há trabalhos de conclusão de curso, artigos em diversos periódicos nacionais e internacionais, e de dois autores potentosos do pensamento liberal. Mais alguma observação, pessoal? Mais algum ponto a se destacar? Eu que agradeço, Mayara. Espero ter sido compreendido aqui nos pontos observados. O artigo que eu deixei ali, brinquei com o José, para a gente ler para a próxima aula, eu vou fazer a leitura desse artigo, quem quiser também faça a leitura, por gentileza, e a gente conversa um pouquinho na semana que vem. Eu fiquei bastante incomodado, mas no ponto de vista positivo, em relação à questão da organização dos Estados americanos. Mas a gente sempre tem que pensar muito nesses princípios, ou nesses traços característicos da sensibilidade e da vulnerabilidade, José, internacionalistas. Quais Estados são mais sensíveis, quais Estados são mais vulneráveis nas negociações internacionais, principalmente no que tem a blocos internacionais, seja na área política, militar ou na área, principalmente, econômica. Então, esse aspecto da sensibilidade e vulnerabilidade são aspectos muito importantes, são conceitos muito importantes quando a gente discute a ideia da interdependência complexa. Ok, pessoal? De qualquer forma, agradeço a participação de vocês na aula de hoje, um número bem reduzido, agora estamos com 20 alunos na sala, mas espero que vocês tenham compreendido. Hoje foi a décima aula, semana que vem vou reforçar mais alguns pontos, caso vocês não tenham ficado contentes com o que eu falei a respeito da interdependência complexa, vou reforçar alguns pontos e já falo também sobre a teoria neofuncionalista na décima primeira aula. De qualquer forma, então, desejo para vocês um bom final de semana. Vou encerrar aqui a gravação, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar após o final da aula. Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.